O questionamento foi matéria de jornal, eu questionei algumas questões com relação aos trabalhos do Conselho. Estamos tentando fazer o possível para cumprir também o nosso horário até as 5 da tarde, tanto que talvez tenhamos duas reuniões ordinárias, se for o caso, né? Nós só para trabalhos, já que a demanda está grande. Mas o intuito não foi em momento algum de atingir pessoalmente absolutamente, nem pessoal e muito menos chefia daqueles que são representantes dos órgãos públicos que se constavam como os maiores faltantes aqui, né? Quero que vocês saibam que eu tenho a maior consideração, o maior respeito, sei da dificuldade que é como conselheiro, vocês têm as atividades de vocês dentro das suas representações, vocês têm o trabalho de vocês, também têm os compromissos pessoais, isso tem que ser colocado sem dúvida nenhuma, mas a gente está com uma responsabilidade muito grande aqui, com uma coisa muito séria, que envolve saúde pública. O nosso conselho, ele transversaliza sobre pautas que têm vida de pessoas aí nas nossas mãos, de acordo com as nossas decisões. Então é um assunto muito sério, a gente está tentando fortalecer o conselho mais do que ele sempre foi, sempre foi muito forte o condena e a gente tem que cada vez mais ampliar essa força dele e a capacidade dele produzir pela cidade de Campinas, inerente a quem esteja aí no poder, inerente também às posições, ideologias pessoais de cada um de nós, porque é muito complicado. Faço novamente um apelo aos senhores, nos avisos, seria muito importante. A gente não precisaria ter duas reuniões se a gente conseguisse ter o apoio de vocês nos trabalhos das comissões. Mas, se vocês puderem concordar pelo menos então a gente ter duas reuniões, eu acho que já vai ajudar quem está tendo condição de vir trabalhar nas comissões, de poder fazer as coisas acontecerem. Isso vai ser importante para a cidade. Eu não tenho ganho pessoal nenhum com isso, nenhum dos outros conselheiros que estão atuando, pelo contrário. E o último aviso da presidência, que na verdade eu vou tomar a frente da Secretaria Executiva, existem entidades que estão com problema, e nós estamos aguardando uma documentação ainda, que ainda não comprovaram de fato as justificativas de faltas que as tiram do Conselho. Com exceção das universidades, que foi verificado e elas responderam e apresentaram a documentação, então está justificado. As universidades mantiveram seus espaços, elas não perdem a cadeira, naturalmente, indica-se outra pessoa, como foi muito bem lembrado por uma conselheira representante da Unicamp, se eu não me engano. Mas existem entidades do setor empresarial que nós estamos solucionando documentalmente. Então, eu fiz o seguinte, quem decide é o pleno, a presidência aplica o regimento e a lei. Eu já pedi para a IMA, através da Secretaria Executiva, um relatório de todos os documentos enviados de convocação de reuniões ordinárias, todos os documentos recebidos de e-mail dos conselheiros com as justificativas, para a gente poder bater certinho a contagem. Não queremos ser injustos e não estamos buscando criar celeuma com nenhuma entidade, mas eu sou obrigado a aplicar o regimento interno. Com relação ao que o doutor Rafael colocou, referente à questão do coro, é um entendimento que ele tem. Eu entendo pelo que eu li na Constituição. O coro simples é o coro mínimo do pleno. Da mesma forma que ele fica preocupado por um ponto de vista, eu fico preocupado por outro. Amanhã ou depois também, dois, três conselheiros podem aprovar algo que a maioria seria contra. Por exemplo, nós mesmos, se quisermos levantar... Bom, eu como presidente posso encerrar a reunião, mas eu também tenho que ter justificativa. Eu não posso encerrar uma reunião porque eu quero. Se o pleno estiver presente aqui, vai falar, não, senhor presidente. O senhor tem que dar uma justificativa regimental, ou legal, para o senhor poder encerrar nesse momento. Aí vocês vão votar. Agora, no caso, por exemplo, de nós nos sentirmos com uma proposta que afronte a sociedade e o meio ambiente, a gente querer se levantar daqui para não ter coro, o que é difícil, né? Porque a maioria aqui, entre empresários e... o setor público manteria o coro mínimo. Está vendo, Rafael? Como é uma situação que a gente ainda tem que discutir isso, na discussão do regimento que a gente vai ter agora, no segundo semestre, que a gente vai poder aprofundar e encontrar uma ferramenta. O objetivo é garantir a legitimidade do conselho. Não é nem atrapalhar a gestão pública, mas também dar as garantias à sociedade civil de ela poder salvaguardar aquilo que é entendimento dela através dos instrumentos que regulam a ação do conselho, ok? Então, passando a palavra, eu tenho uma moção que eu gostaria de colocar em votação antes de passar para o parecer da Comissão de Análise do Território para a gente poder encerrar a reunião. É bem objetiva. Essa moção é da mesa da presidência e eu vou trazer aos conselheiros para a votação. Moção de apoio. Carta aberta do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas. O presidente do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, nos pôs suas atribuições, vem ao pleno nesta centésima, quadragésima, oitava reunião ordinária apresentar esta moção de apoio ao pacote de 12 medidas para o enfrentamento de escassez hídrica do município de Campinas. O plano, elaborado em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável, consiste em instrumentos de planejamento, gestão e incentivo à proteção dos recursos hídricos de Campinas. As medidas compõem o pacote anunciado. São, um, plano municipal de recursos hídricos, o programa de recuperação de nascentes e áreas ciliares, que nós temos mais de 2.600 e tantas nascentes mapeadas, e a tentativa é recuperá-las. A política municipal de pagamento por serviços ambientais, que seria um avanço aqui para nós. A regulamentação no âmbito municipal para a utilização da água de reuso. 5. Ampliação da substituição de redes de água, que hoje é de 70 km para 140 km por ano, dentro da previsão do planejamento da Sanasa. 6. Convênio de parceria e cooperação entre a Sanasa, a Secretaria do Verde e o Corpo de Bombeiros para a instalação de quadros reservatórios de 20 m³ para a utilização somente de água de reuso para as atividades do Corpo de Bombeiros. 7. Autorização para a Sanasa implantar unidades de comercialização e distribuição de água de reuso a granel para consumo de grandes volumes. Esse item é muito interessante, hoje as empresas compram água clorada para utilizar um uso industrial ou um uso que não havia necessidade. Então vai ser uma economia bastante relevante e o consumidor que precisa dessa água vai pagar mais barato também por ela. 8. Estudo técnico para possível construção de reservatório para o município, um projeto exclusivo do município, independente do projeto que o Governo do Estado vem apresentando, que está atrasado minimamente 10 anos de acordo com o Plano de Recursos Hídricos do próprio Estado de São Paulo. 9. Parceria com o Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer para monitoramento dos índios pluviométricos e de vazão do rio Atibaia em pontos de interesses da Sanasa. 10. Projeto de lei que regulamenta o consumo, a qualidade e a comercialização de fontes alternativas de água. 11. Ampliação dos reservatórios de água tratada em 65% da capacidade atual. E 12. Encerrando o convênio de cooperação interinstitucional entre a Sanasa e a Secretaria do Verde na implementação de ações conjuntas relacionadas às políticas municipais de recursos hídricos, ao licenciamento e ao controle ambiental de obras, de saneamento básico e ações relacionadas ao meio ambiente. O Conema, contudo, ressalta que estas medidas sejam implementadas de forma urgente, alertando que caracterizam-se como paliativas e que um plano de gestão de recursos hídricos regional e compartilhado pela RMC e Comitê das Bacias Hidrográficas do PCJ, seja o foco principal como projeto prioritário e emergencial. Que este tenha incorporado um debate público amplo e que pactuado entre todos os municípios que são signatários uma exigência à Secretaria do Estado de Recursos Hídricos e à ANA, Agência Nacional das Águas e Ministério das Cidades, a fim de termos recursos previstos nos orçamentos públicos de ambas instâncias governamentais no montante de R$ 6 bilhões necessários para solucionarmos a questão hídrica da região e nossa independência e direito a acesso à água. Encaminhe-se essa moção às Câmaras de Vereadores, aos Conselhos de Meio Ambiente, dos municípios que integram a bacia do PCJ, assim como a presidência e a coordenadoria executiva do comitê. Esse último item que eu estou citando dos valores, esse valor de R$ 6 bilhões não é aleatório. O comitê do PCJ fez um estudo e já havia, em 2000, no plano estratégico do governo do Estado, em 2000, a previsão do investimento de R$ 4,5 milhões, que era para dar autonomia de recursos hídricos do Cantareira. O Cantareira ficaria exclusivamente para a nossa região e ainda, esses investimentos de R$ 4,5 milhões, eles entrariam na questão do saneamento de vários municípios da RMC, assim como as barragens necessárias também. O que acontece? O governo ia investir depois lá no Vale do Ribeira para poder subsidiar o recurso hídrico da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, deixando o Cantareira independente para nós. Isso está previsto no planejamento estratégico apresentado deles agora. Dez anos atrás estava, agora voltou, manteve o mesmo. Então, eu acho importante que a gente tenha uma ação de apoio, porque o comitê tem reiteradamente questionado isso, pedido essa valoração, esses recursos, de forma urgente. Nós não vamos ter condições de suportar, com a escassez de água que nós estamos tendo, períodos muito longos de seca. Nós estamos no limite. Os jornais de hoje estavam trazendo. Nós estamos a 3,77 metros cúbicos, quando a 4,5, se eu não me engano, 4,2, já teria que se fazer controle. Tem bairros que iam ficar sem água para a gente poder fazer economia. Então, eu coloco em votação essa moção. Se os conselheiros entenderem que ela é pertinente, nós daremos o devido encaminhamento. Então, colocada a votação, os favoráveis, por favor, manifestem-se. Contrários. 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 Não, não é. O Marcelo está esquecendo de baixar o braço. Abstenções. Aprovado. Professor Mário, ponto de pauta, pareceres da Comissão de Análise Territórica. Pode ficar à vontade. Obrigado. Acho que não. Obrigado. Obrigado. E aí E aí